Boa tarde boa tarde boa tarde gravar um vídeo aqui um rolê na vila Diadema City então rolê aqui na vila é um vídeo curto porque só para ver o pôr do sol ali só que não tem pôr do sol não tem pôr do sol não tem pôr do sol porque não tá no porque está nublado está nublado a pessoa está nublado Oi Célia depois eu trago o relógio aí eu esqueci depois tá lá em casa depois eu trago tá daqui a pouco eu trago aí vou ali já volto então aí como estava falando gravar só o pôr do sol pois é pois é pois é pois é pois é você viu ali não é pois é o carro carro não liga pô de bebê 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 e aí tá vendendo muito doce aí tá na hora ele comprar é depois eu vou pegar uma paço acontece aqui tá dois né é dois também eu vou pegar uma dessa aqui depois eu eu vou comer depois eu vou comer depois eu vou comer depois uma paçoca quer levar agora? paçoca não doce de amendoim é olhar no bolso ali eu vou comer em casa ali depois eu vou comer em casa esse doce de amendoim aqui é muito grandão da hora hein esse aqui é o do bitelos gigante né é made china? é made china? é xingling? é made china esse aqui? é made china é made brasil é feito no brasil China tá tomando comida de tudo pô é daqui a pouco o China tá fazendo até os doces aqui de amendoim pra nós tá fazendo tudo apesar que China fazia a base eletrônica né é computador, a televisão é deixa ali, falou nada então meus amigos eu tô gravando um vídeo aqui pra acabar conversando com esse moço ali o vendedor de doces que eu compro as vezes os doces o... paçoca porque é o seguinte eu tava vendo o carro o pois é O mano lá tava com um poeseta Tentando ligar E não ligava, maluco Então, é o seguinte Aqui, ó Eu tava falando pra vocês Eu ia gravar o pôr do sol Só que não tem pôr do sol Porque está nublado, olha lá Olha como está nublado Choveu bastante agora há pouco Choveu Caiu uma chuva muito forte agora Tem hora temporal Coisa de Duas, três horas atrás Choveu muito Aí Deu uma clareada Mas não clareou muito não O céu ali O céu tá nublado O sol se põe ali O pôr do sol é ali Na direção Dessa Casa verde aí Na reta ali Aquele prédio ali O pôr do sol Qualquer dia desses Quando tiver um pôr do sol bem bonito Eu vou gravar de novo pra vocês Que já gravei algumas vezes É muito bom apreciar o sol O pôr do sol O pôr do sol O pôr do sol Então meus amigos Eu vou parar esse vídeo aqui agora Eu agradeço vocês que assistiram Que estão assistindo meus vídeos Se inscrevendo no meu canal Comentando no like Eu vou parar porque é o seguinte Eu ia só gravar o pôr do sol Pensei que ia ter o pôr do sol ali Mas está bem nublado As nuvens estão fechando ali Até o... Fechou o céu ali Tampou Não tem pôr do sol não Então é um vídeo bem rápido E curto Aqui na vila Esses dias atrás eu gravei Um vídeo Numa outra rua ali em cima Também aqui na vila Em Diadema City Foi ontem É foi ontem Foi ontem É foi ontem Uns dias não foi ontem Eu gravei também o mercado Fui comprar no mercado Um óleo de cozinha lá Um iogurte Aí eu acabei gravando Dois vídeos ontem Aí eu gravei o grafite ali Uma obra de arte ali Artes de rua Street art Street art Do Dos grafiteiros ali embaixo Numa rua ali pra baixo Pro lado de lá Pro lado de lá Agora estou pro lado de cá É o seguinte Aí eu vou gravar mais um grafite Pra vocês verem aqui Tem um sofá velho aqui Pra quem jogou o sofá velho Se você quiser Um sofá velho É só mandar pegar ele E colocar o Encapar ele Você encapa ele E ele fica novinho de novo E pronto E também Tem a bandeira do Brasil E essa coisa aqui Isso aqui é de cozinha Então eu vou gravar um grafite aqui pra vocês Do Da Mônica O Cebolinha O Cebolinha Falando pra Mônica Olha lá Mônica Olha lá Olha aqui Ali Olha só A Amine está dando um beijo No Mickey Ali A Amine A Amine está dando um beijo No Mickey Ali O Cebolinha está falando Então eu vou parar esse vídeo Agora agradeço a vocês Que estão assistindo meus vídeos Se inscrevendo no meu canal Comentando Dando like Valeu Obrigado E fui